Olá meu povo! Hoje nós vamos falar sobre a semana 20, 21 e 22. E eu vou começar com aqueles de sempre, que é a semana e o tamanho. Então nós estamos de 22 semanas, eu e bebê, ela estava... na semana 20 ela estava uma banana, na 21 ela estava um pepino e hoje ela está do tamanho de uma cenoura. E eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento do bebê. Vou dar uma resumidinha para um ponto chato. Seu bebê agora é uma versão madrinha do recém-nascido, ele pesa cerca de 430 gramas e mede um pouco mais de 27 centímetros no total. O corpo do bebê já tem proporções certas, mas ele ainda tem que engordar bastante. Enquanto isso acontece, a pele fica enrugadinha, os lábios e os olhos estão formando a íris, que é a parte colorida do olho, mas aqui ainda não tem pigmento. O pâncreas é essencial para a produção de hormônios quando continua se desenvolvendo. Os primeiros sinais dos dentes já aparecem debaixo da gingiva, o tempo passa rápido e quando você se der conta, seu bebê já terá o primeiro dente. A essa altura você deve ter engordado de 5 a 7 quilos, a partir de agora o aumento do peso deve ser pouco mais de 200 gramas por semana. Pode ser que apareça vontade súbita de comer alguma coisa e você pode notar um aumento na secreção vaginal, embora sem a presença de sangue. As duas coisas são normais. Tópico 2, cosméticos usados e exames. Na 21ª, que foi a semana anterior, eu fui no obstetra fazer mais uma consulta de pré-natal e eu vi o coraçãozinho e tá tudo bem. Ela passou o útero do segundo semestre, agora eu engordei num total de mais ou menos 5 quilos e eu estou com 5 meses, né, de gravidez. E ela passou a vitamina, passou aquela materna, pra eu tomar durante toda a gravidez e até amamentar. E eu tô tomando remédio pra azia também e eu tô fazendo dois pré-natais. Eu tô fazendo tanto pela marinha, que é o convênio do meu marido, que é onde eu vou ter o bebê, e tô fazendo um particular também pra poder ter um acompanhamento melhor. Em relação a cosméticos e os exames, como eu disse, ela passou o exame, então no próximo diário de gravidez, eu devo falar pra vocês sobre os exames que eu vou fazer. Eu tenho que tomar vacina de hepatite B, o resto das minhas vacinas estão todas certinhas, só falta hepatite B. Tenho que fazer alguns exames de urina e de sangue e vou fazer o útero do segundo semestre, que está marcado já para a próxima semana. Ei, eu não vejo a hora de ver minha filhotinha pra ver como é que ela tá, gente, que todo ultrassom ela tá, ó. Tunt, 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 tunt. Agita a dérima. Vamos para o terceiro tópico, porque minha bateria já tá acabando e o vídeo tem que ser rápido. 3, minhas roupas e corpo. Eu tô em busca de um vestido longo, porque sem ser na semana que vem a outra, eu vou viajar, vou pra Santa Catarina, vou pra uma formatura. E eu preciso de um vestido longo que caiba o bucho dentro, né, mas eu não posso comprar com antecedência, porque a barriga cresce e a cada semana eu tô com medo de não caber. Então, vou deixar pra comprar mais um pouquinho em cima da hora, mas eu tô em busca aí desse vestido longo e agora pra caber as coisas. Vou te falar, hein, eu andei provando as roupas, meu número era 38, eu estou usando 42. 42 na minha vida, nunca usei isso. E estou pesando 65 quilos, que também eu nunca cheguei nisso na minha vida, gente, né. Mas, coisa da gravidez, na verdade, quem tá crescendo, quem tá engordando é minha godinha. Então, tá tudo ótimo. A barriga agora deu uma estufada geral e também os pés, às vezes, dão enxadinha. Então, eu tô procurando andar mais de rasteirinha e tal, porque quando bota a sapatilha há muito tempo, como é fechado, o pé dá mais aquela enxadinha. Tópico 4 é mal-estar e mudança do sono. O sono, como eu disse, é aquela coisa, eu acho que eu tô dormindo até melhor agora. Bem, deu uma melhorada. E mal-estar, eu tenho sentido muita azia, que dizem que a bebê vai ser cabeluda, então ela vai ter uma rapuzelosinha. E... Tá embaçada, não é não? Eu tô sentindo muita azia e esse mês eu dei uma exagerada, porque eu fui no aniversário e eu comi fritura pra caramba, comi coxinha, comi tudo quanto é salgado frito. E cheguei em casa estufando, não aguentava de azia. E aí agora também tem me dado bastante azia, mas é por época. Tipo assim, uma semana dá, aí daqui a duas semanas eu fico sem, aí daqui a uma semana volta de novo, sabe? Mas a azia é uma coisa constante na minha gravidez. Graças a Deus que o enjôo passou, mas a azia continua. Cinco, desejos ou faltas de alguma coisa. É, como eu disse, né? Eu não tenho muita coisa, mas dessa vez eu tenho tido de jambo. Não sei se vocês conhecem jambo, eu vou botar a foto aqui na tela pra vocês verem. E no quintal da vizinha aqui tem, sabe? Aí cai alguns, eu vou lá e pego. Escondizia, duzentos, que ela não me usa. E outra coisa também que eu tenho gostado mais de ir é na praia. Eu sempre fui apaixonada por praia. Quem me segue no Instagram lá, ó, arroba CuriosaJu, sabe que eu vivo na praia. Eu boto muita foto de praia porque eu moro em frente à praia. Então eu já amo praia. Morar em frente à praia só aumentou essa vontade. E agora com a gravidez eu tenho tido muito mais vontade de ir porque eu sinto muito, muito, muito calor. Tipo, eu tô suando agora. Tá tudo desligado, tudo bem, né? Tá muito calor. Mas eu fico suando e com a gravidez eu sinto mais calor. Então eu tenho mais vontade ainda de ir na praia. Não é exatamente um desejo, mas é uma vontade que aumentou mais ainda. Seis é o humor. Eu acho que agora eu tô começando a ficar mais sensível. Eu não tava tanto. Eu já sou sensível normalmente. Mas assim, eu não tava ainda tão, tão, tão por causa da gravidez. Eu acho que agora eu tô começando a ficar mais. Depois de um curso de gestante. Eu fiz um curso de gestante agora também, na 22ª semana. E foi muito bom. A gente aprendeu muita coisa. É com a Mama Baby, o nome do local. E é um curso gratuito. Era, na verdade, como que fala? Solidariedade. Você doava só alguma coisa, né? Fazia o curso muito legal. O Bruno também adorou. Ensinou a dar banho e tudo mais. E isso me lembrou uma coisa que me faz chorar sempre. É uma música que eu sempre ouço. Eu procurei essa música. Eu ia botar no vídeo quando eu anunciei a gravidez. Só que eu deixei pra fazer essa música num vídeo mais pra frente. Quando acabar a gravidez, o bebê e tudo. Ela chama Oração do Bebê. Ou é nove meses, alguma coisa. Eu vou deixar aqui embaixo o link da menina original mesmo, no box de informações, pra vocês verem. Eu quero ver a grávida que assistiu isso aqui e não chorar, gente. A música é muito linda, conta a história da gravidez. Chama Oração do Bebê. Vejam que é muito, muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Sete. Ansiedade pra quê? Minha ansiedade é pro próximo Uta, que eu já venho essa semana. Eu já tô chegando e pra viagem também, que eu vou viajar semana que vem. Então, eu estou ansiosa pra ver como é que tá minha godinha, minha filinha, minha lintinha, de que fiquei coisinha linda da mamãe, pra saber como é que ela tá. Porque no Uta que a gente consegue ver direitinho, né? Sabe tudo que tá acontecendo. Então, a minha ansiedade agora é pra isso aí, sabe? Nessas últimas semanas. Oito, melhor... Oito, né? O melhor momento da semana. Eu senti a bebê mexer. Gente, eu tava doida pra sentir. Na vigésima semana, eu senti ela mexer. E desde então, ela vem mexendo cada vez mais. Eu sinto agora, que eu já tô na 22, eu sinto mais ela mexer de manhã e de noite, quando eu tô deitada, principalmente. Eu acho que tem um lado que deve incomodar mais ela, que eu acho que é o lado direito. Sempre quando eu tô deitada desse lado, parece que ela me chuta mais. Aí, quando eu viro do lado, ela dá uma acalmada. Então, eu acho que quando eu tô deitada, ela não sei, ela resolve acordar. Porque quando eu tô acordada durante o dia de agitação, eu não sinto. Eu sinto mais quando eu tô deitada mesmo. E às vezes, quando eu tô no computador trabalhando também, eu sinto uma mexidinhazinha, mas é mais de leve. É mais quando eu tô deitada mesmo, já vi que a menina vai gostar de me acordar de noite. Nove é comprinhas, recebidas, essas coisas. Eu comprei bastante coisa no Black Friday do AliExpress, que teve dia 11 do 11. Tem muita coisa pra chegar. Já comprei o carrinho. Eu comprei no LX, lá no Espírito Santo. É um carrinho daqueles que tem três rodinhas. Vou deixar a foto aqui na tela pra vocês. Mas, como tá lá no Espírito Santo, ou meus pais vão trazer, ou meu cunhado vai trazer. Não sei como é que a gente vai fazer. Vamos dar um jeito. E, por enquanto, tá lá. Ainda não chegou. E já comprei todos os móveis do quarto. E a previsão de chegar é na próxima semana. Então, eu estou ansiosíssima. E quero dizer que essa parede aqui, ó, já é do quartinho da Baby. A gente já fez uma parede, tá parecendo papel de parede. Mas, na verdade, são nuvenzinhas que eu comprei já decorada. E a parede é um cinza bem clarinho. Então, vocês... Eu tô gravando tudo pra vocês do diário de reforma do quarto da Baby. E tá ficando muito fofo, gente. E vou botando ao longo do tempo, porque tem muita coisa pra mostrar. E eu também tô gravando DIY de várias coisas que eu tô fazendo pra ela aqui, que eu mesma estou fazendo com as minhas mãozinhas, pra vocês acompanharem direitinho e aprenderem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de me acompanhar em todas as minhas redes sociais, que estão aqui embaixo. No box de informações e aqui na tela. E deixe seu comentário, que eu vou amar responder. Fala sobre o que você tá achando, o que você quer. Pode me dar opinião e tudo mais. Reclamar, falar o que você quiser. Tá bom? Que você vai ser sempre muito bem-vinda. Se você está chegando no canal hoje, seja muito bem-vinda. Vou amar te ter por aqui. Faça sua inscrição aqui no cantinho. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!